Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o James e hoje eu vim com mais um tutorial. Dessa vez eu vim ensinar a vocês como utilizarem o WhatsApp Web, que é pra você utilizar seu WhatsApp no computador. Vamos lá pro tutorial, galera. Então, eu vou abrir aqui minha câmera pra poder ensinar a vocês o passo a passo diretamente no computador, já que eu tô gravando pelo SCR Pro. Então, vocês vão abrir no site web.outsapp.com, vai ter aqui o QR Code pra vocês escanearem através do seu celular. E uma dica, não marque a opção aqui de mantenha-me conectado em computadores que, tipo, você não tem acesso sempre. Por exemplo, um computador que não é seu. Por quê? Porque corre o risco de suas duas mensagens do WhatsApp ficarem no computador abertas, entendeu? Por exemplo, se você esquecer de sair, por exemplo, as suas mensagens ficam abertas pra quem quiser ver quando o seu celular estiver conectado à internet. Por isso, eu não aconselho. Aconselho somente que você marque essa caixinha quando você estiver usando no seu computador. Ou, se você lembrar mesmo, que tem que clicar lá no botão de sair. Eu vou mostrar tudo no tutorial. Bom, eu vou abrir aqui o WhatsApp pra mostrar aqui o passo a passo. Opa, não era isso. Bom, tá aqui. O meu Plus, ele funciona no WhatsApp oficial e também no Plus, beleza? Você vai abrir aqui no ícone de opções aqui em cima, três pontinhos aqui. Você vai tocar em WhatsApp Web. E logo, ele vai escanear o QR Code. Pronto, já escaneou. Vou voltar aqui agora pra a câmera. Ó, galera, já abriu aqui. É... No... Já abriu aqui. E você pode fazer muitas coisas. Você pode trocar a foto de perfil. Você pode também alterar o seu status. Você pode criar grupos. Você pode também ver os 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 bloqueados, desbloquear eles também. É... e também bloquear novos, né? Ver as conversas arquivadas. E aqui tem um tópicozinho pra ajuda. Se você tiver alguma dúvida, você entra aqui no no tópico de ajuda e eles vão... É... e vai ter lá uma série de 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 questões já respondidas que você talvez esteja quebrando a cabeça aí. É... Então, galera, quando vocês terminarem de utilizar o... o WhatsApp Web sempre toquem em sair aqui, ó. Sempre. Pois as conversas ficam ficam abertas no... no computador enquanto o seu celular está conectado. Beleza? Tocou em sair aqui ele sai e pronto, ó. Você só conecta de novo se você ler o QR Code através do seu... do seu celular. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É... Se inscrevam no meu canal, gente. É... Curtam o vídeo se gostaram, é claro, né? E compartilhem com seus amigos. Vai que eles também têm dúvida, né? Como... De como acessar... É... Qual... Qual o método a ser feito tudo direitinho. Eu explico tudo direitinho aqui e... Pode deixar nos comentários aí suas dúvidas que eu respondo o mais rápido possível. É... Gostaria de agradecer é... A Beatriz é... Uma colega minha que fez esse banner muito, muito, muito legal. Tá vendo aí, galera? O banner muito, muito, muito legal. E eu gostei pra caramba. É... Deu outro... Deu outro design, assim. Deu outra... Deu outra cara, tá ligado? Ao meu... Ao meu canal. E é isso, galera. Aqui tem vídeo sobre... É... YouTube. Tem vídeo sobre WhatsApp. Tem vídeo sobre redes Wi-Fi. Tem vídeo sobre muita coisa. Tem vídeo também aqui, ó. É... De como instalar aplicativos Pro. Aplicativos pagos na Play Store. De graça. Se vocês quiserem. Também. Eu vou estar adicionando novos vídeos aí com o passar do tempo. É... E é isso, galera. Valeu e até a próxima. Tchau.